E olha, uma mulher foi atropelada hoje cedo na Avenida Manuel Goulart, em Presidente Prudente. É uma das mais importantes da cidade. Ela teve ferimentos graves. Repórter Rubens Nakato está lá no local do acidente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. O que rolou por aí pra acontecer isso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente está aqui na Avenida Manuel Goulart, uma das mais movimentadas de Presidente Prudente. E esse acidente foi logo ali nas primeiras horas da manhã. A gente tem, inclusive, imagens que o Gilberto Raimundo fez durante a manhã. A gente vê ali que a polícia estava fazendo o trabalho de interdição de uma das pistas pra coibir ali que os carros se aproximassem demais, aguardando, inclusive, o trabalho da perícia. E olha, essa mulher aí que foi atropelada, de 58 anos, ela tinha acabado de parar o carro dela ali na Avenida, no mesmo sentido de direção em que ela foi atropelada. Na hora que ela foi atravessar a Avenida, acabou sendo atingida pelo veículo que descia, no sentido centro-bairro, e foi ali arremessada ao solo. Ela atingiu o parabrisa desse carro. Inclusive, a gente consegue ver de onde ela foi arremessada, que a gente vê a marca, inclusive a marca de sangue no asfalto. Foi um acidente bem grave aqui nessa Avenida, aqui em Presidente Prudente. Olha só, Casa Grande, essa mulher de 58 anos, ela foi socorrida ao hospital regional e, segundo a unidade, o estado de saúde dela é bastante grave, viu? Agora, eu queria chamar a atenção aqui pra uma situação, olha só, de onde foi o acidente naquele sentido ali de direção? Vou pedir pro Gilberto mostrar aqui, ó. Não fica nem 50 metros de onde há uma faixa de pedestres, inclusive aqui é um semáforo, viu? E por que que eu tô detalhando essa questão aqui, Casa Grande? Porque é o seguinte, toda vez que há um acidente como esse, um atropelamento, a gente conversa com a polícia, com as autoridades de trânsito aqui no município e todos são unânimes em dizer que é o seguinte, toda vez que a pessoa for pedestre, for atravessar, principalmente avenidas movimentadas como essa em que a gente está, procurem a faixa de pedestres pra evitar que um acidente tão grave como este aconteça, viu, Casa Grande? É, e teve um outro caso, além desse que você tá mostrando hoje pra gente, recentemente tivemos um caso no fim do ano passado de um outro atropelamento, aquele inclusive terminou em morte, em algumas quadras pra cima, né, Nakato? Exatamente, viu, Casa Grande, foi isso mesmo. Algumas quadras pra cima, pra cima aqui de onde nós estamos, na Avenida Manuel Goulart, a mulher de 41 anos, ela estava no canteiro central, foi atravessar a avenida, acabou sendo atingida, uma mulher de 41 anos, acabou sendo atingida por uma motocicleta e não resistiu, né? Na ocasião desse acidente, que foi em dezembro do ano passado, havia um arbusto no meio do canteiro central ali que pode ter dificultado tanto a visão do motociclista, que acabou atropelando essa mulher, quanto também dessa mulher, né, que acabou aí morrendo por conta deste trágico acidente. E acontece o seguinte também, Casa Grande, nessas avenidas, principalmente agora que não tem mais os radares, né, para monitoramento da velocidade, o pessoal acaba abusando um pouquinho na velocidade e aí acaba acontecendo essas coisas, né? Então, todo cuidado é pouco, Casa Grande. Exatamente, é bom ressaltar que essa avenida é uma das mais importantes, ali das quatro principais da cidade, nesse trecho que o Nakato está a menos de uma quadra aí do Parque do Povo, então, pessoal, é uma descida, tem muita gente que vem embalada e acaba se envolvendo em acidentes como esse. Muitas vezes, colisões aí simples de trânsito ou então situações mais graves, como esse atropelamento que o Nakato contou pra gente agora. Obrigado pelas informações, Nakato, vamos torcer pra que ela saia dessa e consiga se recuperar e realmente sirva apenas de exemplo pra que não se repitam acidentes como esse. Bom dia pra você!